E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você o primeiro vídeo de Dirt 3 aqui no canal. Já tem um tempo que eu estou jogando esse jogo e eu queria testar ele e ver se o meu PC fraco, entre aspas, consegue gravar esse jogo. Pra mim trazer aqui pra você, eu vou mostrar aqui pra você as opções gráficas que eu coloquei nesse jogo aqui. Olha só, eu travei ele a 60 FPS, mas você pode aumentar até 144, tá? Você pode... tem outras opções aqui também, mas eu deixei na casa dos 60. O restante aqui, tudo que deu pra colocar no Ultra, eu coloquei, tá? Lembrando que hoje eu estou utilizando um Xeon, tá? De processador. Ele simula um i7 de terceira geração, uma 1050 Ti, uma memória de 8 GB, tá? Então eu vou trazer algumas corridas aqui pra você só pra gente testar esse jogo. Lembrando, se você quer mais vídeos como esse, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas e informações de jogos de corrida aqui no canal. Beleza, estamos aqui no Canyon, um lugar que eu gosto muito de correr. Esse aqui foi uma das primeiras pistas que eu corri na época do 360. A gente vai correr de Ford, tá? Olha esse gráfico aqui, irmão! Pelo amor de Deus, velho! Olha esse gráfico. R$14,00. É jogo completo, tá? Versão mais top. A física... Uma das melhores. Uma das melhores. Você tá vendo aí, né? É um arcadezão, tá? Eu gosto muito de jogo arcade. Você tá vendo aí que é a pegada dele. Nossa, olha esse, velho! Esse gráfico! E meu PC não é dos top, não, tá? Tô precisando de mais memória na minha placa de vídeo. Eu baixei também, eu comprei, né? Eu aproveitei uma promoção na Steam. E eu vou ver como é que o meu PC roda o Need for Speed Rivals. É, se vai rodar de boa. Do jeito que tá rodando esse aqui, 60 FPS no Ultra. E eu comprei também o Need for Speed 2015 e o Most Wanted 2012, tá? Comprei na Steam. Esse jogo aqui você só encontra no Mercado Livre. Na Steam não vende mais. É uma raridade. Esse game aqui tá muito barato, tá? Quem gosta desse tipo de categoria aqui. E na minha opinião, eu acho que o Dirt 5 que tá saindo aí não vai chegar nesse nível aqui, cara. Eu acho que não vai chegar nesse nível aqui. Esse jogo aqui é muito, muito bom. Gosto muito dele. Na hora que eu vi no Mercado Livre de Bobeira, eu já peguei. Eu vou ver se eu compro o Dirt Rally 2 também, tá? Que o pessoal fala que é excelente. Mas eu não tive... Ah, não, é o 1, eu acho. Ah, não, é o 2 mesmo. Esse aqui é o 3. Vamos fazer agora uma corridinha de rallycross de Lancer. Beleza, vamos lá. Nossa, esse carro é muito, muito louco, cara. Esse carro. Da hora tem uma fã, né? Uma ventoinha aqui. Eu não sei como é que fala o nome. Dentro do porta-malas do carro. Ela fica se mexendo ali. Muito top os detalhes. É um jogo que eu acho que é... Acho que é de 2012, cara. O ano de lançamento desse gamer aqui. Eu gosto muito de correr nessa categoria de inverno. É muito bonito. Oh, saudade que eu tava, viu, cara? Que jogo top, meu irmão. Eu até achei online, tá? Como é uma versão premium do jogo, né? Versão Ultimate, Deluxe. Eu posso entrar no modo online. Eu achei jogadores, tá? É muito da hora ter esse tipo de corrida aqui. E tem corrida... Aquelas corridas de ponta a ponta. É modo fantasma. Gostei muito, cara. Achei excelente a ideia. Eu não sei se o... Se o Dirt 5 vai ter isso, hein? O Dirt 5 eu achei que ele é meio que vai obrigar a gente a conhecer o traçado da pista. Já esse Dirt aqui, ele já é um jogo bem casual. Achei muito mais casual porque você já tem uma linha ali que você... Ele não vai te obrigar, né? É, ah, você tem que saber o traçado, não sei o quê. E eu só quero pegar o jogo pra brincar mesmo, tal. Sem precisar conhecer traçado de pista. Só pra ter a experiência de me divertir com um jogo diferente, né? E não ficar só no Forza. Eu fiquei muito feliz porque esse jogo aqui... Eu já tava querendo um jogo pra dar uma diferenciada. Um jogo legal que tem uma física da hora. E esse jogo aqui é... Achei perfeito. Muito, muito bom. Tô muito feliz. Nostalgia 100%, né? Como você tá vendo, ele tá rodando liso. Vamos fazer um rally agora aqui na Finlândia. A gente vai de Subarão agora, tá? Vamos lá, vamos lá. Gosto muito dessa pista aqui, cara. Oh, saudade que eu tava desse jogo, mano. Olha o gráfico, cara. Pelo amor de Deus. Eu nem imaginava que o meu PC conseguia rodar esse jogo. Aqui no Ultra. E se eu não tiver gravando ou fazendo a transmissão, eu posso colocar no FPS máximo dele, que é de boa. Meu Deus. Não pode abusar também, né? Ah, velho. Eu gosto muito disso aqui, cara. Me lembra muito o interior da Bahia, esse tipo de pista aqui. Principalmente aquelas... Tem umas pistas aqui, né? Que a estrada é toda aquela terra vermelha, sabe? Nossa, é muito top. Me lembra muito aqui o interiorzão da Bahia. Eu tô de férias aqui, né? Por causa da situação atual aí. Então é... É bom demais o interior, cara. Tirando a poeira, né? Que eu limpei meu Xbox, eu tirei um quilo de terra. É maluco. Tinha até um tatu lá dentro. Do Xbox. Como assim? Tem um carro ali. Bora, bora. O massa aqui no modo online, esse modo aqui é fantasma, cara. É muito da hora. Engraçado que a gente achou. Era umas duas horas da manhã, eu entrei. Aí eu entrei no modo online de bobeira. Tinha acabado de instalar o jogo. Falei pra galera, gente, vou entrar aqui no modo online. E achei uma sala cheia. Chamei alguns jogadores que tem esse jogo aqui, né? Chamei o Biel, o pessoal. Aí a gente ficou jogando aqui. Nossa, velho. O reflexo, cara, é muito massa. A sujeira no carro. Eu tinha esquecido o tanto que esse jogo aqui é top. O tanto que esse jogo é top. E ele tem essas câmeras aqui, ó. Tem essa aqui mais distante. Tem essa aqui. Tem essa. Tem a câmera dentro do carro pra quem joga no volante. Muito da hora. Eu gosto muito dessa porque eu gosto de ficar vendo a paisagem. Eu sou aquele cara arquedizão. O cara arquedizão. Então eu gosto muito dessa pegada. Da hora esses cantinhos aqui da pista. Que ela gruda o carro pra fazer a curva. Muito bom. Ó o Lancer. Ó o Lancer. Top. 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 Dá licença aí, meu querido. Tem um vizinho meu lá em Goiânia que tem um desse aqui, ó. Muito da hora. Show de bola, cara. Que jogo. Que jogo. Recomendo demais. Não vai se arrepender. Preço de jogo Paraguai. Um jogo top. E a versão mais top dele ainda. Mano, eu vou trazer um exemplo aqui de game. Mas não é minha pegada, tá? É só pra dar um exemplo mesmo de alguns modos que tem aqui no jogo. E eu, sinceramente, não curto. Não, eu curto. Eu só acho difícil, né? Tem que falar a verdade. Eu acho difícil pra caramba esse modo aqui, velho. Tem uns amigos meus que... Tipo assim, os caras arrebentam nesse modo aqui. Já eu passo mal. Tem que treinar, né? Eu cheguei muito mal aqui, velho. Sabe? Vai. Pelo menos o Gold eu consegui ali. Deixa eu ver onde é que tem mais. É, pelo menos o Gold, né? Vergonha não foi tanto assim. Mas tem evento mais difícil do que esse aqui ainda. Eu vou trazer um evento de Drift aqui só pra te dar um exemplo, tá? De alguns jogos que tem aqui também. Tentar pelo menos pegar um ouro, né? Pra não passar uma vergonha tão grande. Vira, vira. Vai, é top, mano. Esse carro aqui me lembra um pouco aquele escudo. Acho que é o Gran Turismo 2, tinha um escudo. Até que foi de boa ali. Acho que vai dar pra pegar um ouro, hein? Nossa, mas o Nuca é uma piada no Drift, mano. Mano, carro acelera, velho. Opa, pegou o ouro. Só ir embora agora. Ah, pegou o Platinum. Boa, boa, boa. Só um exemplo mesmo. Essa pista aqui eu acho que é de DLC. Essa aqui eu não tô lembrado de jeito nenhum. É em Tóquio. Vamos lá, vamos lá. Gostei desse cenário aqui, hein? Vou na moral aqui, porque eu não conheço o traçado. Opa. Eu gosto da velocidade da resposta do... Da direção desse carro, velho. Escapamento dele no meio, que louco, velho. Louco, louco, louco. Opa. Subarão tá bravo também, hein? Segura. Eita, lasqueira morreu. Quase que eu fui junto. Nuca. Que jogo, cara. Nossa, nossa, nossa. Pois é, mano. Na Steam você não encontra. Mas no mercado livre ainda tem gente vendendo o código desse jogo aqui. Original, hein? Meu Deus. Qualquer coisa eu vou trazer mais corridas desse jogo aqui pra nós. Vou trazer outros também. Nossa. Quase que eu bato. Nossa, velho. Que gráfico é esse, mano? Quando você pega um jogo novo, né? Novo entre aspas. Mas esse jogo aqui tá muito atual, velho. Need for Speed com a física dessa aqui, mano. É bem... Ó, dá um trabalho pro Horizon. Se o Need for Speed tivesse uma física dessa aqui. Imagina aí, velho. Com aquelas customizações que tem no jogo, mano. Os caras é cabeça dura, né, velho. Não deve nem escutar os fãs, né? Da franquia. Só cresce o olho no dinheiro mesmo. Aí fica lançando um jogo atrás do outro. Não para dois anos pra... É... Focar numa física legal. Eu... Eu não gosto daquela física, né? Deve ter alguém que deve gostar. Eu... Não gosto. Pra mim, física é isso aqui, velho. É uma física diferente do Forza Horizon. Mas é uma física boa. É uma física que tem a característica dela. Física boa não é só de um jogo só. Todo jogo ele tem uma física legal. Mas tem uns que não acertam, né? Bora. Show de bola. Top demais. Top demais. Então é isso, meu querido. Eu não quero tomar muito o seu tempo, tá? Porque senão... Vai ficar muito grande o vídeo. Dependendo do feedback, eu posso trazer mais vídeos do Dirt 3. E de outros jogos também pra gente testar no meu PC fraquinho aqui, tá? Espero que tenha gostado. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.